Hoje nós tivemos então a celebração da Messa do Corpo e Sangue do Senhor, no Corpus Christi, e o momento de manifestação pública da fé do povo católico na presença real de Cristo na Eucaristia. Por isso que a gente tem essa processão, é o momento de manifestar publicamente, fora dos muros da igreja, a nossa fé em Jesus Cristo na Eucaristia. E qual é o significado dos tapetes? Os tapetes são uma lembrança daquilo que nós ofertamos para Deus, assim como o Nosso Senhor quando entra em Jerusalém, as pessoas espalham os ramos para que Ele possa entrar montado num jumentinho, também esses tapetes são um significado daquilo que é a nossa fé. Você vai ver nas imagens que nós temos lá, as pastorais da igreja, os movimentos, toda a riqueza da igreja, também neste ano com a presença dos alimentos doados pela comunidade que serão entregues para as famílias carentes aqui da nossa cidade de Alto Gárcio que são atendidas pela pastoral social da igreja. E qual é o recado que esse dia deixa aos seus fiéis? O recado é que a gente precisa colocar Nosso Senhor Jesus Cristo no centro da nossa vida. Ele é o centro da nossa fé, Ele é o centro da nossa igreja e Ele precisa estar no centro de nossas vidas. Estar no centro da nossa vida significa estar presente em nosso coração, amarmos a Cristo presente na Sagrada Eucaristia, amar Jesus, o seu corpo e o seu sangue. E hoje teve bastante participação dos fiéis. Isso, é uma missa de preceito, uma missa solene, então todos os fiéis são convocados a participar. E essas missas, assim, é importante para a gente manifestar também a unidade da nossa igreja. Todos presentes como um só corpo, uma só fé em Jesus Cristo.